Música Central de transplantes O Estado do Rio de Janeiro tem obrigação de viabilizar as doações e foi então a ocasião de criar um novo programa um programa mais amplo, com comprometimento mais efetivo do Estado e ele foi dividido em etapas A etapa principal de qualquer processo de transplantes é a doação de órgãos Então esse foi o foco inicial das nossas ações Nós temos profissionais dentro dos hospitais estaduais que ficam alertas para a detecção de um potencial doador e a partir daí eles entram e ativam o sistema através da ligação do número 155 Você quer me passar uma notificação? Qual o nome do doador? Nós triplicamos a doação em menos de dois anos Isso sem dúvida é um motivo para a gente ficar bastante animado mostrando que a estratégia adotada foi correta Descobri que eu tinha uma doença rara e a única forma de cura seria um transplante Geralmente quem recebe essa notícia, a princípio, é como se fosse uma sentença de morte e agora o governo incentivando a doação acho que a pessoa que recebe essa notícia pode ter bem mais esperança Qual o nome da potencial doadora? A partir do momento que a doação de órgãos fornece mais órgãos para a população é necessário aumentar a capacidade instalada O Hospital de Ventista Silvestre foi o primeiro hospital privado, filantrópico que foi conveniado para atender a população do SUS O foco é quem precisa A maior satisfação é você ver pacientes transplantados aqui que certamente teriam dificuldade se não existisse mais um hospital transplantado ver essas pessoas bem Recebi a notícia na véspera do meu aniversário e o transplante se concretizou já no dia do meu aniversário Foi um presente muito grande foi melhor do que qualquer festa, qualquer coisa foi o presente de ter uma sobrevida Tem esperança, o governo está fazendo sua parte e a estratégia está dando certo O Brasil é um líder na área de transplantes e é o maior programa público de transplantes do mundo Então nós temos que nos orgulhar disso